Lorival Santana já está aqui conosco. Lorival, o que vai dar esse encontro de pautas que não eram comuns e passaram a ser com essa decisão de Biden? Boa noite. Boa noite. Você se lembra que no ano passado, quando teve aquele pacote de medidas para ajudar a Ucrânia, Israel, Taiwan, no total, 94 bilhões de dólares, quando houve uma resistência por parte dos republicanos, o Biden, porque eles diziam, você está dando dinheiro para outros países, quando a gente precisa guardar a nossa fronteira? O Biden falou, tá bom, o que precisa fazer para guardar a fronteira? Aí os republicanos vieram com a lista de compras e o Biden falou, tá bom, eu assino aqui, vamos fazer isso aí que vocês estão pedindo. Aí o Trump falou, não, nada disso, não vamos dar esse presente para o Joe Biden, não vamos deixar ele resolver o problema da fronteira. No auge desse conflito que a gente está mostrando aí as imagens, que eram conflitos entre, está vendo, está até o conflito entre a Guarda Nacional, as forças estaduais do Texas e assim por diante. Então, o Biden, desde então, ficou refletindo, como é que eu vou sair disso? Porque os republicanos têm maioria na Câmara. Virou uma armadilha para ele. É, como é que eu saio dessa questão? E aí, houve um gatilho, que foi o discurso do Trump na sexta-feira, um dia depois de ser condenado. Ele falou que as prisões da Venezuela e do Congo estão vazias, que a criminalidade na Venezuela caiu 72%, porque todos os criminosos foram para os Estados Unidos e que os chineses estão formando um exército de 29 mil homens, um exército chinês dentro dos Estados Unidos e que o Biden não se importa porque é a destruição dos Estados Unidos. Aí foi que o Biden falou, bom, é hora de agir. E aí, nesse caso, como eles, os democratas, têm credenciais mais frágeis do que os republicanos quando se trata de discutir a proteção contra os imigrantes, tanto o Barack Obama, quando o Biden era vice, quanto o Biden agora, precisam ser mais realistas que o rei, mais rigorosos do que os republicanos. Foi isso que aconteceu no Barack Obama, que bateu o recorde de deportações. E é isso que acontece agora com o Joe Biden, que estabelece um limite muito baixo. 1.500 por dia era o número da pandemia e agora é difícil atingir isso, mas vamos ver até como que o México vai colaborar nessa medida. A imigração tem caído bastante, inclusive por causa de ações do governo mexicano.